Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje com um novo evento das cobras no espaço, cara Eventos cobra no espaço com essa cobra maneirona, a serpente dragão espacial Mano, essa cobra aqui é a mais rara de todas e eu tô aqui pra ficar gigantesco e imitar muito com ela Então já bora pegar a invisibilidade e sair eliminando todo mundo Pra gente chegar em primeiro lugar e ter a missão de eliminar o super ceifador Elimina essa daqui, boa demais, elimina essa também Mano, chegando no primeiro lugar, a missão é eliminar o ceifador, cara E é o meu primeiro objetivo Então eu venho aqui, pego a invisibilidade, elimino essa daqui Já pego toda a massa dela Mano, eu quero chegar logo em primeiro lugar Já sei, vou eliminar o primeiro lugar pra chegar em primeiro lugar Olha lá Ai, deu certinho, velho Eliminei o primeiro lugar e agora tô em primeiro lugar com o ceifador vindo atrás de mim E a primeira missão é eliminar o ceifador com dois tiros bem na cabeça Tem um tiro, já apareceu outro aqui, cuidado Segundo tiro, ceifador eliminado Cuidado, cara, toma cuidado porque se acabar a invisibilidade e eu não ver, eu sou eliminado Pega aqui, boa demais E aí, tigre? Elimino o tigre, boa Mano, eu quero eliminar esse verdão aqui Esse verdão aqui, boa Eliminei o verdão Já pego toda a massa dele Mano, já tô com dois mil pontos, que que é isso, velho? Dois mil e duzentos pontos Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Double kill Pega boa, já vem e pega a invisibilidade E nós já vem aqui e elimina a cobra disco voador Três mil pontos, rapidinho Pega aqui, elimina essa daqui Mano, toda vez que eu morro é porque acaba a invisibilidade e eu não vejo Então vamos tentar ficar atento nisso, cara Vamos ficar atento nesse negócio de invisibilidade Ah, vou circular esse amiguinho aqui, ó Ah, vou circular esse amiguinho Olha, desbloqueei Desbloqueei uma skin que eu nem sabia que tinha Eu achava que essa daqui era mais rara e pelo jeito não é não Desbloqueei outra skin Mas vai ficar pro próximo vídeo, né Nesse vídeo a gente vai imitar com a skin espacial da serpente dragão Vem aqui, boa Mano, deixa eu eliminar aqui primeiro Depois eu vou atrás de eliminar o cefador Pega aqui, boa Olha o tanto de massa, cara Pega aqui Agora vamos tentar eliminar o cefador Ó, quatro vidas Então eu preciso jogar quatro tiros na cabeça do cefador Acabou a invisibilidade, ferrou Acabou a invisibilidade Eu já meio... Ah, não deu pra pegar Agora vou pegar Se eu não pegou, peguei Boa Se eu não tivesse pegado, eu tava lascado Mais um tiro E depois vai faltar só mais um pra eliminar o cefador Já deu em cima Cefador Eliminado E quatro mil e oitocentos pontos Elimina aqui Boa demais Cinco mil pontos Caraca, eu tenho que tomar cuidado Cara, a invisibilidade, cara Se acabar, ferrou Mano, cinco mil trezentos e vinte e um pontos Tô em primeiro lugar Isolado, velho Isoladaço Pega, elimina, elimina Minha aqui é coelho Olha, nem fui eu que eliminei Vai fora, rapaz Pega aqui, boa Elimina aqui Pega toda a massa Mano, tô crescendo muito rápido Seis mil e duzentos pontos E daqui a pouco Tá vindo o cefador Mano, daqui quinze segundos Tá vindo o cefador E eu tô lascado, cara Que a vida dele deve estar gigante Olha, tá não Mano, bugou o controle, velho Reanima, reanima Mano, bugou o controle E eu morri Sorte que tem duas vidas Se não, eu tava lascado Eu vou vir e vou eliminar A minhoca e a gato Já vim aqui e elimina A minhoca porco Já vem aqui e elimina A minhoca super rara E já chegamos a quase Mano, vamos chegar a oito mil pontos Sete mil e quatrocentos pontos E logo, logo Tá vindo o super cefador Elimina aqui Elimina aqui também Mano, tô crescendo Eu nunca cresci tão rápido Igual hoje Quase oito mil pontos Sai fora, rapaz Oito mil pontos E eu preciso achar A invisibilidade Quase que eu bati No meu lugar, velho Ó, nove segundos Pra chegar ao cefador Mano, eu queria estar Com a invisibilidade Quando ele chegasse Nossa Olha o tamanho do cefador, velho Cadê a invisibilidade? Mano, tem hora que acaba Não tem mais Tô lascado, velho Olha o tamanho da vida Do cefador, velho Se eu não achar a invisibilidade Eu tô ferrado Aqui, aqui Pega Boa demais Consegui Consegui Foi um tiro no cefador Já vem aqui Pegar mais Um tiro Já pega a invisibilidade Já sobe aqui Outro tiro Boa Já vem Aqui Pega a invisibilidade Outro Mano, tô dando sorte Olha o tamanho da vida Do cefador Só não pode acabar a invisibilidade, né? Mano, agora eu preciso achar Preciso achar outro cometinha Porque senão Eu tô lascado Aqui, aqui, aqui Pega, 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 pega Consegui Ó, falta mais três vidas Foi uma aqui E pra cima Agora eu acho que vai dar Última vida do cefador Saiu bem em cima Vou conseguir eliminar ele Cefador Eliminado Mano, que difícil que é E o próximo cefador Vai ter praticamente Uma vida infinita, velho O próximo cefador Vai ter uma vida infinita, cara Vamos chegar, então A 10 mil pontos Porque no próximo cefador É complicado 9.100 pontos Acabou Acabou Objetivo 10 mil pontos Cuidado Mano, tem que ficar muito atento, cara E Consegui Deixa eu voltar Pegar e eliminar esse gigantesco aqui Esse gigantesco Caraca, velho 10 mil Puntos Galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente a nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Dragão Espacial Dragão Espacial Porque eu tô jogando aqui com a cobra super rara do dragão Espacial Mano Vamos encontrar o próximo cefador com a vida infinita Vou pegar aqui Boa demais Mano Daqui a pouco tá vindo super cefador com a vida infinita 11.400 pontos Mano, vou falar pra vocês, cara O próximo cefador é difícil de eliminar, cara É muito difícil Mano Esse cefador é complicado Olha o tanto de vida que esse bicho tem, cara Ó, mas tô dando sorte Tô dando muita sorte Tô pegando bastante invisibilidade Vamos lá Vamos indo Agora lascou, cara Agora lascou Pega, 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 pega Consegui Agora eu volto Mano, não chegou nem na metade da vida ainda Pra cá, pra cá Vamos achar invisibilidade Quase Ah, ah Mano Mano, esse cefador Esse Mano, esse daqui deve ser um dos últimos cefadores O cara tem uma vida infinita Ele toma o mapa inteiro Eu não consigo eliminar ele É muito difícil eliminar esse cefador Mas a gente conseguiu desbloquear essa skin aqui, velho A skin da Limper Lepus Que seria a última cobra das cobras no espaço Então o próximo vídeo vai ser jogando com essa cobra madeirona Essa cobra super rara Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau